Por um país de pedra e vento duro, por um país de luz perfeita e clara, pelo negro da terra e pelo branco do muro, pelos rostos de silêncio e de paciência que a miséria longamente desenhou renta aos ossos com toda a exatidão de um longo relatório irrecusável, e pelos rostos iguais ao sol e ao vento, e pela limpidez das tão amadas palavras sempre ditas com paixão, pela cor e pelo peso das palavras, pelo concreto silêncio limpo das palavras, de onde se erguem as coisas nomeadas pela nudez das palavras deslumbradas. Pedra, rio, vento, casa, perante o dia, canto, alento, espaço, raiz e água, Ó minha pátria e meu centro, eu minha vida daria e vivo neste tormento.